Olha a givinha A noite é para dormir e o dia para descansar Olha a givinha, mê, 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 mê Olha a givinha que não sabe de que é Olha a givinha, mê, mê, mê Olha a givinha que não sabe de que é E eu um dia fui à feira Fui pro baixo e pro cima Fui comprar uma givinha Para dar à minha prima Fui comprar uma givinha Para dar à minha prima Olha a givinha, mê, 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 mê Olha a givinha que não sabe de que é Olha a givinha, mê, 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 mê Olha a givinha que não sabe de que é Quem quiser comprar eu vendo Sete peninas bem baratas Quem quiser comprar eu vendo Sete peninas bem baratas Para fazer semear Um bocabe de batatas Para fazer semear Um bocabe de batatas Olha a givinha, mê, 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 mê Ana, até a próxima a próxima!